Boa tarde minha gente, tudo bom com vocês? Esse vai ser o meu último vídeo numa qualidade tão ruim Que é como essa do meu celular, meu celular no J2 Prime E esse é o meu último vídeo com o meu J2 Prime Por quê? Porque chegou Chegou o meu mostrinho J2 Prime J2 Prime Eu comecei a filmar agora Vamos até o meu celular E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal